Estou decepcionado. Comprei essa garrafinha térmica aqui no Walmart e paguei 15 dólares. Barata, só tem um problema. Ela não encaixa. Aqui, ó. Puto. Eu quero legalzinho, ó. Tem aqui a salsinha pra travar e destravar. Mas, infelizmente, ela não para no meu carro. Vou ver se eu encontro outro pra eu comprar. Acabei de chegar aqui em uma das maiores, ou se não, a maior loja de artigos esportivos aqui dos Estados Unidos. Tem até um riozinho aqui, ó. Um jacaré. É nessa loja aqui que o pessoal compra coisas de pesca, coisas de caça, inclusive arma de fogo. Agora é louco. Tem até um aquário gigante aqui com vários bichinhos ali empalhados. Meio estranho, né? Mas, tudo bem. Mas, eu não vim aqui pra comprar nada disso, né? Eu vim aqui pra comprar garrafinha. E aqui tem muita opção, mas nenhuma daqui eu queria. A mais interessante pra mim nesse momento é essa daqui, só que é muito pequenininha. Isso porque eu gosto de beber água com bastante gelo. Então, eu vou colocar gelo aqui dentro e quase não vai caber água. Mas, vai ser essa mesmo aqui. Vou levar pra cima e pra baixo. Colocou ali na bolsinha, no carro. Tá eu com a água, bebendo água, consumindo água, todo momento com água. Vamos pagar. Onde está a bota? Onde está? Uhum. Hora da verdade, senão eu vou ali devolver agora. Será? Perfeito. É uma garrafinha que tem botão. Ela tem essa alcinha aqui, que tem como você tirar ela também. Não cabe muita água. Não deve caber nem a garrafinha d'água aqui, mas é o jeito. E ela tem essa tampa aqui meio maluca. Quando está fechado, você pode apertar esse botão e aí vai abrir aqui em cima. Interessante. Eu queria a minha, né? Eu devo ter umas três dessas lá em casa. Mais fazer o quê? Na vida, eu gostei dela. Pequenininha. Vou ter que andar sempre com uma garrafinha extra. Vai gostei dela. De verdade, mano. Do nada, comecei a chover. Enchei minha garrafinha aqui. Voltei. Tá tomo moiado. Esse é um sinal de Jesus falando. Beba água. Isso é uma coisa que eu me orgulho demais. Tipo, eu faço academia todo dia. Vou na base do ódio, na força do ódio, você pode ter certeza. Mas eu vou todo dia. Eu sinto orgulho de mim, porque é uma coisa que eu não fazia antes. Mas o que eu mais sinto orgulho mesmo é sobre beber água. Porque é uma coisa muito importante pra gente. Que eu acho que 90% das pessoas não fazem. Beber água é muito difícil, porque não tem sabor. E aí as pessoas assimilam com gostoso. Sendo que na verdade é uma coisa que a gente precisa. A gente tem que beber. E a gente acaba meio que negando isso. Acaba não bebendo tanta água. Mas eu, particularmente, mudei isso da minha vida. Eu bebo muita água. Tem dia que eu fico triste de não estar bebendo tanta água como eu deveria beber. Mas mudando de assunto. Tem updates pra vocês a respeito do Tesla. Tô aqui agora no meu aplicativo. E aqui embaixo tem Charger Status. Muito da hora isso aqui. Porque mostra o quanto que você gastou de bateria. Vocês tão vendo aqui, ó. Eu já carreguei 180 kW. E eu gastei 100 reais pra carregar o carro. Isso levando em consideração que eu peguei o carro dia 24. E tô usando até hoje. Que é o equivalente a duas semanas de uso de carro. 71% das vezes que eu carreguei o carro foi em casa. 26% foi em Super Charger. E 3% foi em outros. Lembrando e levando em consideração. Que toda vez que eu fui no Super Charger ou em outros. Foi porque ou eu tava gravando o vídeo. Mostrando pra vocês alguma parada do Super Charger. Que foi no primeiro dia. Ou é porque eu sei lá. Tô no shopping. Quero pegar uma vaga mais rápida. E acabo deixando no Super Charger. Então consequentemente acabo carregando também. Não queria isso. Porque quando você vai carregar em casa. Você paga 15 centavos do kW. E quando você vai no Super Charger. Você paga 1,56 por kW. E aí esses orders aqui. São aqueles carregadores. Se não são da Tesla. Resumindo. Eu gastei na semana 100 reais de eletricidade. E tive uma economia de 222 reais. Porque se fosse com gasolina. Coloquei aqui tá gente. A Flórida. Quando você configura aqui. Você configura o estado da Flórida. E aí ele meio que puxa da internet. Qual que é o preço da gasolina tá. Não é nada sabe. Estimativo assim louca. É do preço da Flórida mesmo. Como se eu estivesse vivendo aqui. E se eu fosse abastecer com gasolina. O tanto que eu abasteci o Tesla. Eu iria usar 322 reais. Mas eu só usei 100. Tesla é Tesla né molecada. Só queria compartilhar isso mesmo com vocês aqui. Porque tem muita gente que tem dúvida em relação a preço. E aí acho que não compensa. Porque daí fala. Ai do eletricidade. É quanto de luz. Tá dando muito caro e tal. Mas vocês viram aí ó. 100 reais. Foi o que eu gastei em duas semanas. Se a gente for levar em consideração. Tudo que eu andei. Se eu andar igualzinho. Nas próximas duas semanas. Eu vou gastar 200 reais. Por mês. É o que vai subir na minha conta de energia elétrica. Beba água tá. Queria reforçar isso. Beba água. Não interessa se você não aguenta beber água. Beba água. Forçado mesmo. No mínimo aí pra você viver bem. Uns 3 litros de água por dia. É difícil pra caramba. Mas beba. Olha gente. Eu tentei com todas as minhas forças. Não ceder ao Publix. E continuar indo no Walmart. Mas não dá velho. Em questão de carne e qualidade do produto. O Publix vence. Você está ligado que a maior parte do tempo. Eu tento comer o mais certo possível. Nem sempre eu consigo. Obviamente. Sou um ser humano. Eu erro como qualquer outro. E aí basicamente. Eu tento comprar o que? Tilápia. Que é o negócio que é mais fácil pra eu comer. Mais rápido de fazer. E ainda por cima dá pra guardar na geladeira. Comer depois. Esquentar né. Porque não fica tão duro. Perante do frango. Que depois que você frita ele. Ele fica borrachudo mesmo. Tá ligado? Aí eu comprei tilápia no Walmart. E também comprei uma no Publix. Pra testar. Comprei as duas. Até então. Eu tinha pegado a do Walmart. E tinha dado certo. Tranquilo numa boa. Só que daí eu comprei uns 3 sacos de tilápia no Walmart. E a maioria deles. Veio com... Esqueci o nome velho. Mas é aquele negócio do peixe. Aquela casca do peixe. Dura. Tá ligado? E aí agora eu cedi. Tô aqui no Publix. Vou comprar peixe aqui. Que eu tentei comprar no Walmart. Não deu certo não. Era mais barato lá. Nem tão mais barato assim. Era tipo quase o mesmo preço que aqui. Mas lá veio com escama. É escama o nome. Escaminha do peixe. Nossa. Fica duro. Aí quando eu vou assar o peixe. Fica aquela escaminha assim. Dura. Rune de comer. Aí agora eu tô aqui. No mercado de Granfino. Pra comprar peixe. E eu nem sei se tem. Eu vou ver agora. Ah ela aqui ó. Tilápiazinha. Hello. Tilápiazinha comprada com sucesso. Tô com a casa agora. Ah sim. Achou. Mudando de assunto. Hoje vai chegar pra mim uma paradinha muito legal. Que eu tinha comprado lá no Brasil. E acabei não conseguindo trazer pra cá. Minha torradeira super tecnológica. Que faz minhas torradas muito loucas. Lá no Brasil custava 4.500 reais. E aqui custa 2.000. É cara ainda? É cara ainda. Mas é uma torradeira muito top. E dessa vez é uma versão que vai substituir isso daqui ó. Essa coisadinha de fazer pão. Vocês vão ver. É agora. Chegou. Você não tinha visto que ela é no Brasil ou não? Não. Chegou várias coisinhas. É tipo unboxing hoje. Chegou primeiro a torradeira. Não tem nem o que falar dela. Vocês já conhecem né? Chegou também o bagulho de panini dela. Que é onde a gente faz o misto. Olha que da hora. E também comprei mais uma vez os nossos temperinhos automáticos. Esse daqui tem. Beleza. Comprei no brasa. E senti falta aqui. Esse daqui eu já não sei o que é. Deve ser alguma coisa de câmera. Então não vamos saber. A parada é o seguinte. Essa Revolution. Vocês já conhecem. Ela faz torrada. Não tem segredo. Só que ela faz tudo automático. Ela tem a telinha dela. Ela tem a tela dela chique. Aqui dentro ela é um pouco mais grossa. E aí dá o espaço certinho pra colocar a parada do misto quente. A minha outra só dava espaço pra colocar uma fatinha de pão. Pronto. Ela tá funcionando. Aqui tem o negocinho. Onde fica a gordura. Esfarela que cai. E aí a paradinha que eu queria testar. O negócio de panini. Bem. Em tese do negócio era pra fazer só torrada. E ele faz torrada. Só que agora a gente consegue fazer o panini direto da maquininha. E eu tô feliz com esse negócio aqui. Tipo assim. Mó idoso. Temos então o pão. Que nos esteja tudo prático. Molecado. A gente compra o queijo. E ele vem nesse pacotinho assim. Um pacotinho de plástico. Aí tem uma parada aqui. Mó fácil de abrir. Porém se você não tiver unha. Você não consegue não. Abriu. Colocou o queijo. Tampou o pão. E agora temos o panini aqui. Fechadinho. Tem que ver como que trava esse treco aqui certinho. Ah aqui ó. Puxou pra frente. Travou. E aí puxou pra cá. Pronto. Ficou assim ó. Tem erro. Colocou aqui dentro. E aí a gente vem aqui e escolhe a função panini. Mas não tem a função panini gente. Então vai no pão mesmo. Torrado. E aí? Se o queijo não cair. Tá bom. Porque esse queijo derrete bastante. Olha aí. Que doideira. Eu coloquei na opção de torrada. E eu espero que dê certo. Porque na foto que eu vi tinha a opção de panini. Tá. Agora pega nessa parte de plástico. Aí ó. Ele tá aqui. Dá uma segurada aí Gão. Essa parte de plástico aqui ó. Segura aí porque daí... Ah não. É ao contrário. Ah não. É assim mesmo. Vai. Abre aí. E pronto. Temos aqui o nosso toasted. Mano. Não coisou ainda não. Não derreteu nada o queijo hein. É. Será que eu tenho que colocar mais tempo? Acho que sim hein. Deixar mais um tempinho aí. Ah que o panini molde aqui embaixo ó. Eu não tinha visto. Eu fiz errado. Por isso que deu errado. Vamos dar start de novo. No modo 5. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. É que é ansiedade né gente. Abriu o produto. Já quer testar. É o que a gente fez aqui agora. Abri e já testei com vocês. Mas tem a versão panini que provavelmente ia dar muito mais certo do que a versão toasted. Porque a toasted é pra tostar o pão. É pra deixar ele como se fosse na torradeira mesmo. Aí tem a versão panini que se pá é um pouquinho mais forte. Porque querendo ou não tem uma camada de ferro ali que tem que esquentar também. É meio perigoso também colocar o dedo ali e queimar. Mas parece que tá ficando bom. Bom. Deu outra cara já pro bagulho. Ó. Já deu a grudadinha já. O queijo já derreteu. Olha aí. Não conseguindo ver? Tá quente. Nossa. Tá com uma cara gostosa. Perfeito. Ficou igualzinho naquela. Esse pão até melhor. Porque não amassa. É verdade. Lá fica muito prensado. Pode ter. Quer um? Essa é a diferença então gente. Do panini pra aquela ali. Aquela ali prensa e aí fica amassadinho o pão. O panini ele já não prensa. Ele já fica tipo assim. Sanduichinho mesmo. E o melhor de tudo. Eu posso simplesmente deixar aqui e sair. Ali se eu deixar queima. Derrete tudo. Vira uma zona. Esse aqui não. Esse aqui eu deixo aqui e já era. Faz o mesmo esse aqui. Deixa eu ver se eu prendi. Aí deixa sempre no cinco? Não, não. O cinco é o ponto que eu escolhi. Você pode escolher os outros. Vai lá ver os outros. O panini do igão está acabando agora nesse exato momento. Ele já fala ali, aproveite seu panini. Aí ele tira. A segurança é assim, viu? Sempre a alcinha pra cima. Aí você faz assim, ó. Pra não relar no negócio. E pei. Saiu seu panini. Igualzinho da foto. Aí. Igual o seu. Ó, ó. Nossa. É louco. É, tem que tomar cuidado pra não queimar a boca, cara. Muito bom. Nossa. Delicioso. Pô, um presunto aqui também vai ficar bom, hein? Um estilo quente aí. Então, dá pra fazer tudo. Dá pra fazer com alface também. Eu já vi o pessoal fazendo no TikTok. Sério? Mas não murcha, não? Não. Porque a dosagem é certa. Caramba. Esse aí tem que testar, hein? Com alface. Peito de peru, alface. Que mais? Presunto. Salame. Sim, tudo. Nossa, muito bom. Muito bom. E aí, gente, ele tem várias coisinhas, ó. Sem ser a versão panini, tem aqui a versão bread mesmo, que é o normal. Aí tem como você colocar waffles, tem como você colocar também muffins, tem como você colocar bagels, tem como você colocar aquelas bolachinhas que é maior famosa aqui também, chamada o Presti. E aí, volta pro pão e o panini. Eu tinha uma dessa no Brasil e o legal daqui é que a gente pode testar todas essas coisas que tem aqui, como pretzel, como waffles. Waffles deu pra gente testar lá no Brasil, ficou top pra caramba, mas as outras coisinhas não tinha. Agora a gente pode testar tudo e ver como que os americanos comem e principalmente, né, fazer tudo automático. Mano, fazer automático é o que me ganha. Agora eu vou aposentar aquela minha lancheirinha ali porque eu vou fazer só aqui. Acabou, véi. Só aqui. Só daqui que eu vou fazer esse negócio. O Duibão ficou melhor que o meu, porque a gente fez um só de primeira, assim, foi certeiro. Hum, torradinho, gente. Ué, só as torradeiras aqui é dos deuses. Melhor no enchimento. Poupa tempo, poupa chateação, poupa tudo. Tem gente que julga ainda. Eu também julgaria se eu não tivesse ela, mas como tem, não dá pra julgar, né? Muito gostosinha. Eu duvido que o Duibão não vai usar também todo dia. Já, isso daqui você já conhece, né, molecada? Virou pra baixo, ele já pica já na nossa pimenta do reino. Vou fazer essa ladinha. Ei, tem erro não, Fih. Então cuidado, tá? Como é que funciona? Só virar pra baixo. Isso! Caramba, que da hora. Isso! Não, eu tava testando, pô, tá aqui, ó. Esse é bom, porque o negócio, eu triturava e não saía nada. Agora vai ser aqui tomar cuidado que ele sai bastante. Pô, gostei disso aqui, hein? Ih, o Guilho vai... Você tá ferrado, porque sua mãe vai pedir tudo. Não, não, não fala pra ela nem assistir os vídeos. Fala, mãe, no vídeo que tiver com esse que o Edu comprou, você passa pra frente, né? Assiste. Vai pedir. A mãe dele pede tudo, Matheus. Ela veio aqui no canal, ela fala, cara, mas deve pra mim. Tá, tá, tá. Ah, pequenininho, né? É isso aqui também. Ah, ela viu isso aqui. Ela viu essa panela aqui e quis. Falei, mãe, não dá pra levar uma vez mais isso aqui, não. Mas esse aí dá pra levar. Mas ela quase nem usa, então nem precisa. Mas dá pra comprar no Brasil isso aqui também, tá? Ah, não inventa, Edu, não inventa, não inventa. O Matheus já tá usando ali, sabia, cara. Esse negócio vai ser a máquina mais cobiçada aqui de casa. Aí, ó. Aí, ela queima o dedo. Não, deixa eu usar o tom quente, senão. Não, não tá. Isso aqui você vai usar pra canela. Eu uso, não, lá no Brasil eu era viciado nisso. Eu senti muita falta quando eu vim. Tá quente, hein? Não tá tão quente. Pra caramba. Sério? Ah, o meu tava quente, mas dava pra comer. Tipo, não, tava, nossa, pelando assim. Língua, né? Aí, ó. Gimbalzão pra gente gravar na viagem secreta. A gente sempre sonhou em fazer com imagens com essa aqui, né, Edu? É, mas o Matheus nunca gostou. Sempre a gente olhava na loja e falava assim. Um dia eu vou ter uma dessa. Mas esse dia não chegou, graças a Deus. Porque ela é muito cara. É, gente, o Matheus tá na louca ali, querendo comprar um drone de 2.800 dólares. Comprou o Gimbalzão ali, pá. Tá tunado na grana. Ele não queria aqui falar sobre isso, mas é a vida, mano. Filme maker é tudo rico. Essa é a realidade. O cara mora em São Paulo. Tem uma pessoa pra ele. Vive viajando. Vida de filmmaker, sim, vive viajando. Você percebe. Falou com ele. O Gimbalzão tá de prova aqui. Ô, Matheus, quando você vai vir pra cá? Ele. Mano, eu tô no Rio de Janeiro agora. Amanhã eu converso. Eu falo, beleza. Aí chega amanhã. Ô, agora a gente pode conversar. Não, não, tô em São Paulo. Daqui a pouco a gente conversa. Tô resolvendo aqui uma parada. Aí daqui a pouco, vamos conversar? Mano, tô aqui no... Ele quer porque quer comprar um drone de 2.800 conto. Eu não julgo porque o bagulho é um canhão. Faça qualidade muito zica. E, obviamente, eu vou roubar todas as imagens dele, igual eu já fiz com as outras. Porque a gente chega lá e fala assim, vamos filmar juntos? Vamos, eu pego lá, conecto o HD, nunca mais ele vê. Nem ele tem as imagens que ele fez, eu tenho ali no meu HD ainda. Essa é a realidade. É real isso. Você tem o HDzinho dos drones, né? Quer ver ele depois? Depois, eu quero ver, relembrar. Tem. Na casa da Roda Gigante, que a gente fez. Da Paulista. Daquela primeira viagem da Los Angeles que a gente fez. Não, primeiro eu não tenho. Tem. Não, que é o longo tempo que eu pedi pra você, você não mandou. Eu tenho. Na primeira viagem secreta, né? Ah, você deve ter aquele HDzinho gigante. Mas da Paulista, você usa a tecnologia. Pode ser o... Pô, com maior preguiça. Lá na Paulista, o drone. O prédio já tá inteiro. E a gente tem o prédio lá em construção. Sim, é normal, é normal. Vai ficar daquele jeito. A rua nem existe mais. Vai ficar daquele jeito. Você não tem vontade de mudar de São Paulo? Pra cá, assim? Não, não sei se é pra cá. Eu não gosto de New Orleans, você sabe disso. E se fosse Nova York? A gente pode pensar. E Califórnia? Aí, pensar mais. Eu teria coragem de passar uma temporada na Califórnia. Tipo, alongar o meu vício tem como pedir, você sabe, né? Alongar o vício pra um ano. O vício de turista. E passar um tempinho na Califórnia, imagina? Mas agora eu tô com essa casa aqui. Por enquanto, a gente fica por aqui. Tem que precisar no sofá, né? Pra me dormir. Você comprou o colchão pra isso, né? Mais fácil no colchão. Uma mesinha aí. Uma sala. O que mais? Anota aí, anota aí, que amanhã a gente compra tudo. Vamos lá aqui, amanhã? Boa, seu cartão tá zica, filho. Vai passar R$2.800. Cartão seu tá estourando. Não, vamos lá aqui, é com o seu. Você é bom. O meu nem passa. Bloqueado já, cara. Passou o Tesla. R$52.000. Acabou. Acabou, filho. Acabou tudo. É isso então, gente. Tamo resolvendo aqui todas as paradas. A torradeira minha chegou. Vários unboxings aí, né? Rollin S pra viagem secreta, pra fazer os takesinho. É, Rollin 3. Me corrigiu aqui agora, porque falou que o Roninho é só de linha. Entendi. O que mais que a gente abriu mesmo? Torradeira. Abrimos também o nosso temperinho, pá. Deu bom. E vai chegar mais coisa, tá, gente? Vai chegar mais coisa. Tem um filtrinho de lente que chegou pra mim. E essa semana vai chegar pra mim a paradinha do drone. Onde eu posso colocar a GoPro em cima do drone FPV. E eu vou voar com duas câmeras. Uma de GoPro e uma da FPV mesmo. Se uma ficar ruim, tem a outra. Pago e louco. Tô preparando, molecada. Agora que eu aprendi com esse drone, eu vou deixar o Matheus pilotar. Ele vai querer comprar um, provavelmente. Então, além do drone de 2,800, ele vai querer comprar aquele. Ele tá ferrado. Porque vai sair em R$4.000, assim, ó. Só brincando. E o mais legal de tudo é que agora, tipo, tirei minha drive license. Posso viajar pelo país sem precisar de passaporte. Então, prepare isso também que minhas viagens sozinhos. Vai rolar. E eu vou levar o drone pra voar pra todo o outro lado. Eu quero voar o meu drone nas montanhas. Eu quero fazer igual aqueles youtuber gringos que... Guardado no imagem. Meu HD de drone terá imagem de FPV de montanhas. Com qualidade. Então, eu vou ter duas câmeras. Em breve, o bagulho vai ficar louco mesmo. Agora eu tô indo embora. Valeu, falou, fui.